Aqui na Parnaíba da igreja, nós vamos aqui na terra santa Vamos ver ali o nome da igreja, vamos Desde 1940 está ali a placa É uma atriz aqui Vamos entrar pela porta da frente, é o Salão São Francisco, tem as novenas Tem dois vans na porta, tem gente Vamos entrar aqui na igreja, na Parnaíba Está fechado Olha aqui Dá para ver lá dentro, é bonito O altar dela Vou botar o altar aqui Tem os horários, né Ivan? Deixa eu ver aqui 50 anos Celebrando 50 anos de festejo de São Sebastião A partir da criação da paróquia Tado em 29 de outubro de 1966 Jubilares e tal, tal, tal Papa Francisco Olha aí Tado em 30 anos O tribunal Olha aí Obrigado.